O Bando de Traficantes Você? Sim, tem uma boa reputação. Precisa ser discreto. Ninguém deve vê-lo. Se puder, esconda o corpo do Sargento Misra, mas certifique-se de remover as placas dele. Entendi. Ele está escondido num pequeno depósito. Marcarei local no seu mapa. Tome cuidado. O Bando de Traficantes 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 A gente não vai fazer morada A gente não vai fazer morada Nossa, o exercício real E as fãs que estão arrepanhadas, animais que estão fugindo Esparar a casa, quem vai pagar por isso? Pagando isso? Quem? Vai? Eu estou fazendo a linha do visitante, eu vou ser arrumado E como são? Estimulado! 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 Dizem que o veículo do Cabo 100 quebrou. Ele vai precisar consertá-lo. Sinto falta daquela época na antiga escola. Só não sinto falta de estudar. Precisamos agir rapidamente. Precisa de um trabalho rápido? Uma execução, sim. O Alvo irá consertar seu veículo, então não temos muito tempo. Marcarei a loja no seu mapa. Vai precisar entrar escondido e apagá-lo sem ser visto. Eu consigo. Sabia que podia contar com você. Ah, mais uma coisa. Esconda o corpo que pudesse. Precisamos de todo o tempo que pudesse antes de descobrir. Pau. Pegue a sua casa. Certa! Pegue a sua casa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.